Eu quero ser um vaso cheio de poder Eu quero ser um vaso cheio de poder Eu quero ser um vaso cheio de poder Isso é ter vida com dizer com Jesus Eu quero abraçar e amar os meus irmãos Eu quero abraçar e amar os meus irmãos Eu quero abraçar e amar os meus irmãos Isso é ter vida com dizer com Jesus Eu quero abraçar e amar os meus irmãos Isso aqui se bater ele e deixar dentro da água e jogar dentro do rio Mata até os peixes É bravo isso aqui Fazer um remédio muito bom E é bom pro cabelo também Eu quando faço shampoo Quando eu fazia shampoo eu colocava a folha dele Porque o bicho cresce, rende né Você dá um papel de flor lindo Como é que é a flor dele? Branquinha Branquinha, tipo da tela lá Só que ele faz uma grinalda assim Nós temos que ser vaso cheio Cheio de flor, cheio de bruto, cheio de rola Cheio de perfume Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria Amém.